Oi, tudo bem? Meu nome é Clarissa e eu criei esse canal para falar sobre tradicionalismo, principalmente falando sobre os livros de René Guénon, mas esse canal também vai servir para eu falar sobre estudiosos da religião, como Michel Yard, dentre outros. Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre o livro Considerações sobre a Iniciação de René Guénon. Então, eu vou abordar sobre essa edição aqui, que é da editora Estígula da Manhã. É uma edição que foi lançada recentemente, traduzida direto do francês, e tudo o que eu falava vai ser me baseando no que foi abordado aqui. Então, Guénon afirma que a Iniciação tem como propósito fazer com que o homem supere todas as possibilidades do estado humano. Então, é importante ressaltar primeiro que a Iniciação é um tema de bastante debate. Existem muitas divergências sobre o que seria a Iniciação. Então, aqui nesse vídeo eu vou abordar sobre a visão de Guénon sobre a Iniciação. Então, para Guénon, a religião só considera o homem no estado individual humano, enquanto que a Iniciação tem o propósito de fazer o homem superar as possibilidades desse estado, atingir estados superiores e, por fim, levar o homem para além de todo o estado condicionado. Então, a visão de Guénon é essa. E uma citação que eu trouxe dele é que a Iniciação não pode ocorrer em ordens religiosas. Para Guénon, isso não é possível. Outro fato que Guénon deixa bem claro neste livro é que a Iniciação do indivíduo nunca ocorre de maneira isolada. Então, mesmo que possa parecer que existiram casos de pessoas que tiveram a Iniciação, que passaram por graus iniciáticos de forma isolada, na visão de Guénon, isso não ocorre. Para Guénon, existe sempre uma ligação a um centro espiritual iniciático, efetivamente existente. Então, para Guénon, esses centros espirituais iniciáticos que agem fora da sua zona de influência, eles fazem isso porque eles veem um indivíduo que é qualificado, só que, ao mesmo tempo, ele se encontra isolado num local em que o tradicional já não existe mais. Então, por isso que existe essa atuação desses centros. A gente renegue uma pergunta. Mas renegue não, ele não meia qual seria esse centro? Porque, por exemplo, quando a gente imagina uma sociedade iniciática, a gente pode pensar na maçonaria, no Rosa Cruz, ou algum tipo de seita, não sei. Pelo menos, se menciona mais no Ocidente. Ele menciona, ele dá nome a algum tipo de, nesse livro, no Consideração sobre Iniciação? Não. Ele dá nome a alguns, qual seria esse centro, já que ele diz que o centro religioso, uma ordem religiosa não poderia dar a iniciação, de fato, esotérica e metafísica? Não, ele não menciona nenhum nome de nenhum centro iniciático. No caso, o que ele fala, a ressalva que ele fala, é que o Ocidente, em si, ele só tem resquícios de tradicionalismo e centros iniciáticos mesmo, que ele saiba, não existem mais. E se existem, estão tão escondidos que nem ele mesmo tem conhecimento. E os centros iniciáticos que existem são centros iniciáticos que existem no Oriente, mas ele não menciona nenhum por nome. Mas ele coloca que o Oriente teria bem mais força, preservar muito mais tradição, com o tema Úxu, do que o Ocidente, então... Isso. Certo. É, ele deixa isso bem em destaque. E, outra frase de Guénon que eu achei importante trazer na íntegra, é que ele fala que é efetivamente pelo esoterismo que se unificam todas as doutrinas tradicionais. Então, para Guénon, a via esotérica é a única via possível para se obter a unificação do tradicional. Agora, falando sobre a importância do símbolo na visão de Guénon. Então, Guénon, ele chega a mencionar que o símbolo funciona como a fixação de um gesto ritual. Ele fala isso mencionando como a teoria dos gestos, se referindo a isso como a teoria dos gestos. Então, Guénon, ele chega a mencionar o livro mudo, ou o mutus liper, dos hermetistas, no qual existe a linguagem do silêncio, pelo fato de ser um livro dos símbolos. Então, Guénon, ele fala que os símbolos, eles reúnem em si tudo aquilo que não teria condições de ser expresso em palavras. Ou seja, os símbolos têm o propósito de exprimir o inexprimível. Então, até sobre essa questão dos gestos em si, ele fala que existem dois tipos de símbolos. Os símbolos sonoros e os símbolos visuais. Quando ele fala dos símbolos sonoros, ele relaciona os símbolos sonoros aos povos nômades. Enquanto que os símbolos visuais, ele relaciona aos povos serentários. E, com relação a isso, Guénon, ele explicita que os símbolos visuais, eles têm uma permanência maior. Então, quando você vê um símbolo, por exemplo, de uma cruz, um crucifixo, ele tem uma permanência maior na sua mente do que um símbolo sonoro. Ele fala que o símbolo sonoro, ele tem uma permanência naquele momento em que está ocorrendo o gesto ritual. Um exemplo de símbolo sonoro pode ser aquele famoso, assim, aquele mantra que geralmente a gente dessocia a Íngue, que é aquele oom. Sim, é um exemplo. Sim. Algumas palavras que só são mencionadas em missas, liturgias, são exemplos de símbolos sonoros. E ele até faz uma distinção interessante também, que é quando ele fala dos símbolos visuais que são ao mesmo tempo gestos. Por exemplo, quando você faz o sinal da cruz, isso é um símbolo visual, mas é um símbolo visual que se move. E, ao mesmo tempo, é um símbolo visual que não é feito uma imagem que está ali fixo, você vai enxergá-lo da mesma forma. Eu posso fazer o crucifixo de formas diferentes, em velocidades diferentes, mas ele classifica da mesma forma como um símbolo visual. Enfim, é só um parêntese sobre a forma como ele categoriza os símbolos. E agora, falando um pouco sobre como Guénon enxerga o mito. Ele fala que o mito deriva do termo grego, mútuos, que, por sua vez, vem da raiz mu. E esse raiz mu representa a boca fechada, o silêncio. Então, ele menciona também um verbo que é o verbo muen, que significa fechar a boca, calar-se. E, ao mesmo tempo, também significa fechar os olhos, tanto no sentido literal como no sentido figurado. E ele também fala desse termo mu-e-ou, que significa iniciar, iniciar nos mistérios, ou instruir sem palavras. Então, nesse sentido, ele faz uma relação do mito com a origem do silêncio. Porque a ideia do silêncio, pela sua própria natureza, se refere a falar sobre coisas que, por si só, são inexprimíveis na nossa linguagem humana. Na nossa linguagem ordinária humana. Então, uma das funções do simbolismo é justamente sugerir o inexprimível. E Guénon, inclusive, ele chega a mencionar Platão. Ele fala que Platão, ele recorreu muito aos mitos para expor conceitos que ultrapassavam os seus meios dialéticos. E Guénon, ele faz uma ênfase que Platão, ele não inventou esses mitos. Ele apenas os adaptou. Porque esses mitos, eles traziam a marca incontestável de um ensinamento tradicional. Então, outra coisa que Guénon afirma, na íntegra, é que no mito, o que se diz é, portanto, diferente do que se quer dizer. Então, Guénon afirma que quem conta um mito guarda silêncio ao mesmo tempo que fala. Tem até uma observação que ele faz, que existe uma relação bem interessante entre o mito e as parábolas que eram contadas por Cristo. Então, Guénon fala que o papel da parábola tem uma identidade fundamental com o mito. E ele traz essa passagem do evangelho que diz o seguinte, A voz é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, se lhes fala por parábolas, de forma que não vejam, que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa passagem pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E aqui, Guénon faz um destaque que esses que estão de fora seriam os profanos. Então, Jesus falava através de parábolas porque, na visão de Guénon, os profanos, ouvindo aquelas parábolas, vendo o contexto daquela parábola, eles ouviriam, mas não entenderiam. E, vendo, não enxergariam, digamos assim. E ele destaca também o uso da palavra mistérios nessa passagem que Jesus fala, A voz é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, ele faz um destaque para essa palavra que também foi utilizada no evangelho. Guénon também faz uma comparação entre as palavras mito e mistério. Ele fala da origem do termo mistério, que vem da palavra grega musterion, que é associada à ideia de silêncio. Então, de acordo com a derivação da palavra muêô, que nós já vimos que significa iniciar, instruir, o sentido principal da palavra se refere à iniciação. Então, é desse modo que devem ser entendidos os mistérios da Antiguidade grega. E um parênteses interessante é quando Guénon fala sobre o termo místico. Hoje em dia, é um termo bem utilizado. E Guénon, ele fala sobre a origem etimológica do termo místico, que se relaciona ao termo mistério. Ele fala que o termo místico provém do grego músticos e é o adjetivo de mustês, que significa iniciado. Portanto, era equivalente a iniciático. E se referia a tudo que era relacionado à iniciação. Só que, esse termo não era referente a pessoas. Nunca era aplicado a pessoas, nesse sentido antigo. Por isso que, hoje em dia, o termo místico, ele foi completamente desvirtuado do seu sentido original. Porque, hoje em dia, você vê as pessoas falando Ah, o jovem místico. Ah, essa pessoa é mística. Ah, a menina mística. Enquanto que, esse termo, no sentido original, ele nunca era aplicado a pessoas. Ele era um adjetivo aplicado a conceitos, a ideias, a coisas. Nunca era aplicado a pessoas. Agora, sim. Esse conceito de... No sentido vulgar, que tem na internet, o pessoal brinca, o jovem místico e tal. Beleza, nesse sentido, é mais fácil de entender que já está sendo usado de uma forma... É... Boba, até. Nem um pouco rigorosa. No entanto, assim, na tradição, por exemplo, vamos dizer assim, na igreja católica, você pode falar que uma santa, ela tem uma... Ela é uma mística também. Então, a mística judaica, a mística... Então, pra René Guénon, esse termo seria... inadequado. Tipo, ele chamaria... O que é que ele chama isso de mística? Essa coisa que, também dentro de uma religião, não é pra todos. É um misticismo. Como é que René Guénon lidaria com esse termo? Ele não usa o termo místico. Pra ele, é um termo errado, inadequado, pejorativo, inclusive. Então, ele não utiliza do termo místico. Pra ele, seria via esotérica, via esotérica do cristianismo, a via esotérica do islamismo, enfim. Ele não usa o termo místico. Ele só substituiria o termo, no caso. Ele diria que a experiência de uma santa, que na igreja chama de mística, ele diria que ela teve uma iniciação. Então, ele preferiria falar assim, ela foi iniciada... Iniciada. Ela não seria iniciada, porque pra Guénon, você não pode ter iniciação por ordens religiosas. Na visão de Guénon, a religião não leva a iniciação. Então, pra Guénon, uma santa que... As pessoas se referem como sendo uma santa que teve uma via mística. Não seria o termo místico que ele usaria. Ele usaria o termo esotérico. Mas, pra Guénon, você não tem como atingir a iniciação por meio de ordens religiosas. Ressaltando isso na visão de Guénon. E, no caso, depois, Guénon faz uma comparação entre a semelhança das palavras sagrado, ou sacrato, e segredo, ou secreto. fala que... Guénon fala que os dois termos falam sobre aquilo que é reservado, que é separado do domínio profano. Então, puxando isso, ele também fala sobre a contemplação. Então, Guénon diz que a contemplação também se associa a essa ideia do segredo, do sagrado, por seu caráter estritamente interior. Então, quando existe o estado de contemplação, você não está contemplando assim mesmo, você está contemplando, você está em busca da contemplação da verdade absoluta. E, então, isso associa as duas coisas. Você tem a associação do sagrado e tem a associação do secreto, do segredo, porque tudo aquilo que é sagrado também deve ser reservado, também deve ser tirado do domínio profano. você não deve profanar aquilo que é sagrado. E, falando sobre mito, tendo sido explorado isso por Guénon, eu achei interessante trazer a definição de mito de Michel Yad no livro Mito e Realidade. Então, nesse livro aqui da editora Perspectiva, Michel Yad, ele, no caso, ele diz que vai tentar definir o mito, porque para Michel Yad o conceito de mito é tão complexo que não teria como ele colocar numa caixa e dizer é isto, o mito é isto. Então, nessa tentativa de definição de mito, o que Michel Yad fala é que o mito só fala, apenas fala do que realmente ocorreu, do que se manifestou. Então, o mito vai falar sobre a realidade, que foi aquilo que simplesmente ocorreu. Então, o mito é considerado uma história sagrada, então, é considerado uma história verdadeira, porque sempre se refere a realidades. Então, por exemplo, quando se fala do mito cosmogônico, o mito da origem do mundo, ele é verdadeiro, é real, porque existe a existência do mundo para prová-lo. Quando se fala da origem da morte, o mito da origem da morte, ele é igualmente verdadeiro, porque ele é provado pela mortalidade do homem. Então, nesse livro, tanto nesse livro como em vários livros de Eliade, o Sagrado e o Profano, o Mito e Realidade, na coleção de livros que ele tem só sobre estudos de diversas religiões, desde povos mais primitivos até as religiões abrahâmicas, enfim, ele faz um estudo bem aprofundado e dá vários exemplos. Então, no próximo vídeo... Primitivos e não pejorativos, né? É, isso, foi importante se destacar que primitivos não no sentido pejorativo, porque Michel Eliade, ele colocou o homem primitivo como sendo o homem tradicional, que era o homem que ele ainda era ligado ao sagrado, porque na visão de Michel Eliade, o homem moderno, ele é completamente dessacralizado, porque o cotidiano da modernidade é dessacralizado, nós estamos desconectados do sagrado. então, isso é um assunto que futuramente eu posso abordar com exemplos que ele há de trás e também eu posso trazer tanto temas desse mesmo livro de Guénon, o Consideração sobre a Iniciação, tem vários temas interessantes nele. interessante a ressalva que Michel Eliade, apesar de estudiosos das religiões, ele tem uma abordagem diferente da escola tradicionalista, que René Guénon faz parte, ele não é um tradicionalista, ele tem uma visão mais historiográfica, quase antropológica do estudo, né? Sim, isso. É, no caso, Michel Eliade, ele faz um estudo das religiões e também, é, ele era um cristão ortodoxo que estudava as religiões e ele utiliza o conceito da hierofania, que seria você, quando o sagrado se manifesta. Então, o estudo dele era, é, catalogar onde o sagrado se manifestava em diferentes povos e fazer um estudo, um apanhado de estudos, tanto estudos próprios quanto estudos que ele viu de outros autores. Então, é, é, é bem interessante, é, tem assunto pra, pra várias horas, inclusive, mas, é, eu acho que pra esse vídeo deu pra se ter uma, uma abordagem interessante, uma introdução, é, uma introdução boa do, do que que Guénon fala, né, sobre, sobre esse tema e futuramente nós vamos, é, trazer mais vídeos sobre temáticas diferentes, tanto desse livro, da edição, quanto do, de outros livros dessa mesma editora, né, da Estrela da Manhã. Então, é, se vocês gostaram, é, podem clicar em gostei, é, compartilhar com as pessoas e é isso, tchau, tchau. Tchau.